Em Portugal o campeonato já arrancou, contudo, nas cinco principais ligas europeias, a bola apenas rola neste fim de semana. No tema do dia desta quinta-feira, Pedro Filipe Maia, diretor de Conteúdos do 0-0, traz-nos um olhar sobre os portugueses em evidência, nos Big Five. Pedro, bom dia. Bom dia. E a te começar por perguntar sobre a liga inglesa. Quais são os portugueses que podem estar mais perto de conquistar títulos na próxima época? É a liga com mais portugueses, na verdade. São 25 representantes de Portugal nesta liga, entre treinadores e também jogadores. Diria que, para responder diretamente à tua pergunta, o Manchester City é sempre a resposta óbvia e pouco criativa que podemos dar. Está sempre perto, sobretudo, do título da Premier League. É a equipa favorita, parte à frente, com o Bernardo e o Ruben titulares indiscutíveis na equipa. Vamos ver o que é que o Mateus Nunes pode fazer nesta época, porque estão a aparecer aqui alguns jogadores que podem fazer ainda mais concorrência, como o caso do miúdo McAtee, que já foi falado por Guardiola, um jogador do meio-campo que ele gosta bastante. E, por isso, o Manchester City parte à frente com estes três portugueses em evidência. Agora, há aqui um caso que foi aflorado esta semana pelo CEO da Premier League. Os 115 casos de falta de fair play financeiro, no fundo, de incomprimento de fair play financeiro do Manchester City, que se terão que resolver rapidamente, se será ou não castigado. E, por isso, vamos perceber se este ano o City não poderá causar aqui um choque no futebol internacional, ao poder ser castigado ou até serem deduzidos pontos ao City. Mas isto fora do campo e logo se verá o que é que poderá acontecer. Depois, no Arsenal, que eu acho que é o segundo grande candidato, o candidato a ficar no top 2, Fábio Vieira ainda não sabe o que é que lhe vai acontecer. É um dos portugueses que está a representar o Arsenal. O Arsenal, Cedric, saiu. Tem sido utilizado nos jogos de pré-época, mas está a ser apontado, provavelmente, como um supleito utilizado ou até ainda a ser colocado neste mercado. Depois, no Liverpool, ainda é uma incógnita o que é que Arna Slott pode fazer com a equipa. A verdade é que Diogo Jota está a ser titular neste início da pré-época e está a jogar como ponta de lança. Vamos ver o que é que nos traz este Liverpool. É sempre uma equipa competitiva e Diogo Jota é sempre um jogador que na Premier League faz épocas extraordinárias. Fábio Carvalho saiu do Liverpool, foi para o Brentford e será mais um jogador que esteve fora da Premier League e que vai voltar. No United, é sempre uma caixa de surpresas. Títulos da Premier League eu acho muito difícil, mas é uma equipa que está sempre muito competitiva, sobretudo nas taças, e pode Diogo Daloi e Bruno Fernandes mais uma vez. Agora com reforços interessantes, mantém o treinador e foram buscar o Ioro, o central francês, depois foram buscar o Masraou e o Ligt e o Zirkzi, que são jogadores que podem tornar este Manchester United, com esta juventude e alguma experiência, uma equipa ainda mais competitiva, que não foi assim tanto o ano passado, apesar de ter ganho uma taça. No Chelsea há dois portugueses, o Renato Veiga e o Pedro Neto. Acho que o Pedro Neto vem para ser titular, ainda que a concorrência seja de peso, como é o caso do Múdric, do Madueca, do Sterling e do... E fala-se no Félix. E fala-se ainda de João Félix, que é a grande incógnita de onde arrumar nestas Big Five. Acredito que poderá entre Inglaterra e Espanha ser um dos seus destinos, vamos ver. Mas acho que o Pedro Neto vai ser titular. Renato Veiga, que veio do Basileia, um jogador menos conhecido talvez do grande público, tem jogado como central. O treinador agora é Maresca, vamos ver o que é que ele decide. Não me parece que Renato Veiga vá ter muitos minutos, mas vamos ver. Depois no Wolves, que é a equipa mais portuguesa de Inglaterra, tem sete portugueses novamente. José Sá, Nelson Smith, Totti e Gomes, acredito que para serem titulares. Gonçalo Guedes voltou a casa, digamos assim, ao Wolves. Tem jogado a titular, vamos ver se mantém ou não no plantel. Chiquinho, que volta de empréstimo ao Famalicão, pode também ter minutos. Depois Daniel Podense regressa também ao Wolverhampton. Vamos ver se fica ou não no plantel. E Rodrigo Gomes, que tem sido uma das surpresas, veio do Estoril e tem jogado. Já marcou até nesta pré-época. Vamos ver se é mais um português a vingar na Premier League. Com o Wolves, claramente, a lutar pela permanência. E neste momento é este o nível competitivo. Depois, para fecharmos, Fulham, de Marco Silva. E agora de Gonçalo Santos também. Ele que veio do Casa Pia, era treinador do Casa Pia. E é adjunto agora do Marco Silva. Perdeu Palhinha. Contratou Smith-Rowe ao Arsenal. Ele jogou mais caro de sempre. Mas andará, acredito, pela luta pela permanência. Não chegará, acho, para a Europa. Jota Silva juntou-se a Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest. E são dois portugueses que vão tentar também lutar pela permanência. E Jota andará a lutar pela titularidade. Claro, é um jogador sempre muito competitivo. E ainda há, para fechar, no Everton, Beto, João Virginia e Schermitti. Beto, acredito, que possa ser titular neste Everton. Que o ano passado passou dificuldades porque lhe foram deduzidos pontos também pela questão do fair play financeiro. Mas acho que este ano poderá fazer uma época mais tranquila. E poderá ser mesmo a época da firmação do Beto. Leicester, Ricardo Pereira. E um jogador menos conhecido. Foi formado no clube, o Ania Marçal. Tem a luta de sinalidade portuguesa, mas não deverá jogar. Ricardo Pereira é um titular absoluto da equipa. E na Premier League estamos conversados. São 25 representantes e acho que vai ser um ano interessante para seguirmos. Depois, em Espanha, temos o campeão europeu, Real Madrid, que voltou a investir bastante. Kylian Mbappé é um dos grandes nomes da liga. A minha pergunta é muito simples. Alguém vai poder competir com este Real Madrid? Acho muito difícil. Sobretudo porque o Barcelona está com muitas dificuldades para gerir o novelo que vai criando com as dificuldades financeiras. Daniel Omb foi contratado, mas ainda não está inscrito. Porque o Barcelona precisa de aliviar a carga salarial para poder inscrever os jogadores. E ainda é uma incógnita que o Barcelona é que vamos ter, porque vai andar até ao final do mercado a tentar garantir nomes de peso. Falhou Nico Williams e outros jogadores que se foram falando. À partida, o Barcelona não terá nem João Cancelo, muito menos João Félix. João Cancelo é o que ainda terá mais possibilidades de encaixar no clube. Mas é muito difícil. Portanto, resta-nos Deco, que é o diretor desportivo que é português e que está a tentar fazer milagres com aquilo que tem nos cofres do Barcelona. Mas penso que o grande rival de mercado foi o Atlético de Madrid, que contratou a bomba do mercado, na minha opinião. Juliano Álvarez sai do City para ter espaço numa grande liga. E acho que encontrou aqui um contexto muito interessante no Atlético. E vamos ver onde é que João Félix se fica lá, ficando, se mantém a boa relação ou a paz podre, digamos assim, com o treinador. Se é para jogar, se não, se é para sair, é incógnita. Mas acho que o Real Madrid parte largamente à frente dos outros clubes. Olhando só para os portugueses muito rapidamente, o Valencia tem Thierry Correia e André Almeida que mantêm-se no plantel. Vão andar a lutar pela manutenção na parte superior da tabela, ali à porta das competições europeias. O Betis a mesma coisa, com o Rui Silva na baliza e o William Carvalho. Fala-se que o Rui Silva poderá sair ou não, dependerá do mercado. Foi até apontado ao Porto, mas para já vai ficar. O Samuel Costa no Mallorca. É um médio que tem uma carreira muito interessante dentro da própria liga espanhola. Um médio que é dos bons médios da liga. Depois o Getafe tem o central Domingos Duarte, que também jogará com certeza. O Valladolid, um guarda-redes suplente, que é o André Ferreira, que jogou na formação do Benfica. Passou pelo Passos Ferreira também. Esteve emprestado pelo Granada. E por fim, Gonçalo Paciência, que está no Celta de Vigo, com uma relação difícil com o clube. Não se sabe se fica ou não. E acredito que será difícil perceber o que é que ele vai fazer, mas também será difícil que ficando possa jogar. Vamos ver o que é que acontece. Mas este é o nosso espólio de portugueses dentro da liga. Na Série A, o AC Milan deixou de ser só o AC Milan de Rafael Leão, também passou a ser de Paulo Fonseca. É verdade que chega aqui, depois de uma experiência em França que não era para lutar pelo título, chega ao Milan com essa possibilidade? Sim, acho que vai encurtar a diferença que foi de 19, quase 20 pontos para o campeão Inter do ano passado. Por isso eu acho que o Inter parte como favorito para o campeonato. Agora, a incorporação de Paulo Fonseca no Milan, o facto de manter Rafael Leão, de se ter reforçado bem, entrou aqui com o Morata e com o Emerson para o lateral direito, dois jogadores experientes, vai com certeza encurtar este gap de 20 pontos, que penso que não espelha a qualidade das equipas, sobretudo porque o Paulo Fonseca é sempre muito competente nos trabalhos que faz. O Lille não era um projeto para lutar pelo título e ele fez ali um pequeno, não diria milagre, mas um excelente trabalho no Lille. E, não sendo o Paulo Fonseca o favorito, acho que podemos atribuir este encurtar de distâncias para o Inter e este Milan mais competitivo como um possível grande mérito para o Paulo Fonseca, cá estaremos para ver. Depois, olhando para, por exemplo, uma Juventus que foi buscado o Tiago Mota, um treinador que fez o ano passado um grande trabalho levando o Genoa, Bolonha, agora confundi-o. Bolonha à Champions. O Bolonha à Liga dos Campeões vai tornar a Juventus com certeza competitiva e está também muito ativa no mercado. Sobre os portugueses, Mário Rui não parece que vai continuar no Nápoles, é uma incógnita ainda no mercado, está dado como dispensável. Depois temos o Vitinho avançado do Genoa, que poderá ter uma companhia portuguesa. Fábio Silva foi-lhe feita uma proposta de empréstimo para este Genoa, fazendo possivelmente companhia à Vitinho em Itália. Depois temos o regresso do domingo esquina à Udinese, de onde pertencia e foi emprestado ao Vizela o ano passado. Udinese, por curiosidade, contratou também o Alexis Sanchez. Temos ainda o Dani Mota, que foi chamado ao estágio da seleção. Continua no Monza, o ano passado ele fez apenas 4 golos. Andará a lutar pela permanência, tal como a Udinese e o Génova. Dani Silva no Elas Verona, que quer o Bozanic do Boa Vista, também por curiosidade. Dani Silva é um médio de 24 anos, esteve na vitória, vai jogar no Elas, é um médio. E em Itália este ano temos a curiosidade do Como, a equipa do Fábregas, de onde Thierry Rie é administrador, ou um dos investidores, e que terá esse condimento especial para assistirmos à Serie A. Depois em França temos o crónico candidato Paris Saint-Germain, cada vez mais português. É mesmo a pergunta de Espanha. Alguém vai poder fazer frente a este Paris Saint-Germain? Não, acho que parte claramente como favorito, seria uma surpresa se não fosse campeão. É verdade que ano passado aconteceu isso, por exemplo, na Alemanha, o Bayern era o grande favorito e foi surpreendentemente destornado, e bem destornado pelo Leverkusen, mas acredito que em França o filme andará pela mesma coisa, ou seja, o Paris Saint-Germain vai andar apertado até certa altura, e depois acabará por facilmente ganhar o campeonato, onde temos no Paris Saint-Germain os sempre candidatos a serem campeões mais uma vez, Nuno Mendes, Vitinha, o Gonçalo Ramos, o Danilo Pereira, e este ano o João Neves a adicionar aqui ao plantel de luxo do Paris Saint-Germain. A curiosidade é perceber se João Neves será um titular ou não, como é que poderá encaixar no meio-campo, sendo que aqui o Danilo fica com a vida muito difícil, tanto no meio-campo como no centro da defesa, onde também se reforçou o Paris Saint-Germain com um central talentoso. E depois, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, acredito que possam ser mesmo titulares neste Paris Saint-Germain favorito. Na Liga temos o Tiago Santos no Lille, que com o Bruno Genésio ontem, ou anteontem, eliminou o Fenerbahçe do José Mourinho na Liga dos Campeões. E o Tiago Santos está a fazer um grande início de época, jogou no Estoril, e o Bruno Genésio, que veio do Rennes, está a pegar muito bem nesta equipa, substituindo Paulo Fonseca. Depois no Lyon, há uma curiosidade, António Lopes mantém-se, obviamente, já é um histórico do clube. Ficaram em sexto ano passado, andará por aqui também este campeonato de Lyon. Mas Jorge Maciel agora é adjunto do Pierre Sages no Lyon, um treinador adjunto português, que já assumiu projetos como principal, passou também pelo Benfica, mas já foi adjunto também do José Mourinho, que se alvo eu, e agora passa para adjunto do Pierre Sages. E temos também como curiosidade o Marcelo, que tem o Deserbia como treinador, não é português, obviamente, mas só para dar essa curiosidade, e sempre a incógnita Mónaco, que o ano passado foi segundo, mas longe de incomodar o Paris Saint-Germain. Tu tocaste há pouco na Alemanha, no Bayern de Munique, que foi destornado pelo Leverkusen, neste ano, poderá repetir-se, ou o Bayern parte ainda assim na frente? Acredito que o Bayern parta na frente. Não vejo o que possa acontecer dois anos seguidos a mesma surpresa. O ano passado o campeonato foi bastante atípico, onde houve várias equipas a colocar em causa até o top 4 ao Bayern de Munique, grande campeonato do Stuttgart, grande campeonato do Leipzig, grande campeonato do Dortmund, e o campeonato vencedor do Leverkusen. Este ano partirá com outra alerta o Bayern de Munique, com um treinador novo e, se calhar, impensável há uns meses, Reforçou-se bem também a equipa e parte como favorito, sendo que João Palhinha é o português que parte para os 11 titulares, diria eu, do Bayern de Munique. Indiscutivelmente será Palhinha e mais 10, digamos assim, neste Bayern, que é o favorito. O Leverkusen, para mim, não o é, ainda que será um campeonato muito competitivo. Por curiosidade, no Dortmund não há nenhum português a jogar. Há João Trelhão, que é junto de Nuri Sahin, o ainda inexperiente treinador e ex-jogador do clube, também do Real Madrid. O turco vai assumir o projeto. E João Trelhão, treinador português, é o seu adjunto e será um dos nomes portugueses lá na Bundesliga. Para fechar, União Berlim tem de novo Diogo Leite como chefe de defesa. O ano passado escapou à despromoção por muito pouco. Vamos ver o que é capaz de fazer este ano. Um projeto que andou na Liga dos Campeões, talvez com a maior surpresa, o ano passado também. E depois temos o Leipzig, para onde regressa André Silva. Ele esteve emprestado ano passado, Marco Rose volta a treiná-lo e agora tem dado titularidades na pré-época, mas vale o que vale. Vamos ver se André Silva consegue manter-se na equipa. E para fechar, Tiago Tomás, já um bocadinho menos fora dos holofotes de Portugal, mas continua a ser titular no Wolfsburg. Equipa de meio de tabela, andará por aí também os seus objetivos. E Tiago Tomás é titularíssimo nessa equipa. Obrigado, Pedro. Os Portugueses na Big Five foi então o tema central do tema dia desta quinta-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais. Obrigado.